Presidente, apenas 30 segundos, Presidente. Enio Vera, Enio Veri, para falar pelo Partido dos Trabalhadores. Um minuto. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, hoje, 25 de fevereiro, é o dia nacional de luta para os servidores públicos do Judiciário. Isso porque em junho deste ano, completará 10 anos que a categoria não recebe aumento. Será, portanto, o marco de luta. Vejam, são 10 anos sem recomposição salarial. Uma perda de 54% e que atinge 120 mil servidores. Por isso, vamos deixar aqui a nossa homenagem ao Elcio Berner, que no ano passado faleceu aqui em Brasília, na luta pelos servidores do Poder Judiciário. Está aqui registrado o dia nacional de luta, senhor Presidente.